Atualmente, Fornachari está investigando a múmia da Santa Cristina de Espoleto, onde ela tem sido objeto de veneração há quase cinco séculos. Mas ninguém a examinou durante todo esse tempo. Ótimo, muito bem. Volta, eu vou por aqui, e depois, se você puder, ir em frente, reto. Eu tive sorte, e ele me convidou para dar uma olhada nela. Claro que seria mais interessante se ela não fosse mumificada artificialmente. Uma candidata à conservação milagrosa. Pronto, tudo bem? Certo. Isso, isso. E aí está ela. Mas logo que começamos o exame, fica claro que sua conservação não é milagrosa. Cristina foi preparada artificialmente, e de uma maneira que nenhum de nós já viu. Essa é a incisão por onde removeram os órgãos? Sim, a incisão torácica. E depois eles foram subindo? Isso. Ninguém faz assim, certo? Sim. Não é uma coisa de profissional. Não era da área médica, seja lá quem fez. Isto foi feito claramente por amadores, talvez freiras do convento dela, que queriam manter Cristina com elas para sempre. Fizeram isto da pior forma, cerrando seu peito, como numa cirurgia de peito aberto. Mas a beata Cristina estava cheia de surpresas. Bom, ela era muito pesada também, por causa da pele aqui. Isso. Mas isso não é surpreendente para uma santa? Essa mulher era, na minha opinião, muito gorda. Poderia ser algum tipo de condição patológica? Poderia ver... Sim, porque ela é muito grande. Certo, mas se era muito grande e com toda essa pele, ela deveria ter as pernas assim? Ela é baixa? É gorda, eu acho. É. A obesidade não se encaixa com a vida de austeridade com que diziam que ela viveu. Também não combina com outras evidências. Seus dentes apresentam duas linhas no meio. Chamamos isso de hiperplasia. É um sinal de que o corpo sofreu um esforço prolongado. Quando isso acontece, o organismo não absorve nutrientes e não cresce. A beata Cristina apresentava dois sinais fortes de doença ou desnutrição. Então, por que ela era tão gorda na época em que morreu? Ela pode ter tido alguma condição patológica que causasse isso e que acarretou sua morte aos 22 anos de idade. A beata Cristina não ia abrir mão de seus segredos. Cuidado com os degraus. Certo. Isso. Isso, para a esquerda. Isso. Certo. Bom, agora vamos encaixar. Certo, está bem. O Dr. Fornacciari foi o primeiro a examinar Cristina de Spoleto em 500 anos. Agora estava na hora de devolver Cristina ao seu esquife de ouro. Ritualmente lacrado pelos sacerdotes da igreja, aí ela vai permanecer intocável, acredito, ainda por muito tempo. Qual é esse estranho poder? De onde vem a magia das múmeras? Revelando o misterioso mundo das múmias. Parte 3. Eu sempre quis vir aqui. Vou mostrar a vocês uma coisa impressionante. Estamos bem no meio da Europa, numa capela na pequenina vila tcheca de Sedlets, perto de Praga. Estão vendo esse lustre? É bonito, não é? Mas olhem mais de perto. Ele é feito de ossos humanos, crânios, fêmures, vértebras. Para todo lugar onde se olha aqui, a morte está ao seu redor. As pessoas que construíram esta igreja ainda estão em contato com seus ancestrais já falecidos. São os ossos deles. Existe uma coisa poderosa em tudo isto. Ficamos chocados. Nós olhamos e continuamos a olhar. Lugares como este me fascinam. Eles parecem uma grande ponte entre os vivos e os mortos. Acho que isso faz parte do poder que exercem sobre nós. Istos são apenas ossos, mas eles ainda guardam algo de sua humanidade. Querem saber por que eles construíram um lugar como este? Bom, há centenas de anos, a peste negra passou por aqui, matando 30 mil pessoas. A vila nunca conseguiu se recuperar. E então, eles expressaram seu pesar desta maneira singular. Você pode realmente sentir o poder amedrontador das múmias quando entra nas criptas que ficam sob o Monastério Caputino, em Palermo. Durante séculos, os monges foram enterrados aqui. Alguns ainda estão vestidos com suas túnicas que parecem agora bastante passadas. Mas não se transformaram em pó. Logo, os moradores da cidade quiseram o mesmo tratamento. E as catacumbas começaram a encher. O vice-cônsul dos Estados Unidos morreu aqui em 1911. E eu queria ver a múmia dele. Aqui está ele. Vejam, ele está morto há mais de 75 anos. E ainda parece majestoso. Belo bigode. Olhando ao redor, na cripta, é quase como se os 8 mil habitantes, com medo de ficarem sozinhos para a eternidade, tivessem se reunido para formar uma comunidade. Há setores separados para advogados, monges, virgens e crianças. Mesmo para mim, as catacumbas parecem ser um pouco estranhas, quase horripilantes. Tenho certeza de que deve ser por causa das roupas. Muitos dos corpos são apenas esqueletos vestidos com suas roupas de séculos atrás. Acho que são as roupas que dão personalidade a eles. O membro mais recente da comunidade subterrânea, a pequena Rosália Lombardo, parece ter morrido ontem. Mas, na verdade, isso foi há 80 anos. Parece que ela está dormindo. É difícil imaginá-la apenas como um corpo. Ela tem uma força sobre nós. Nós nos sentimos carinhosos e protetores para com ela. E as ainda melhores conservadas do que Rosália. Vocês sabiam que uma ex-primeira-dama é a múmia mais bem conservada do mundo? Eva Peron, da Argentina, está enterrada aqui no cemitério Recoleta, junto com os ricos e famosos de Buenos Aires. Você deve ter visto a peça da Broadway, Evita, e com certeza ouviu a canção Não Chores por Mim, Argentina. Mas uma coisa eu digo, o que aconteceu depois da morte de Eva é ainda mais impressionante do que sua vida. Evita, como as pessoas a chamavam, veio do campo para Buenos Aires, como uma linda moça de 14 anos, cheia de sonhos de se tornar uma atriz. Mas Evita ficou realmente famosa quando se casou com o futuro presidente da Argentina, Juan Perón. Por causa de seu passado humilde, os pobres da Argentina se identificaram com Evita. Ela era um deles e tornou-se sua defensora, inaugurando hospitais e escolas para os descamisados, como ela chamava afetuosamente seu povo adorado. As pessoas imploraram a ela que concorresse à vice-presidência. Mas ela foi acometida de câncer. No dia 26 de julho de 1952, às 8h25 da noite, Evita faleceu. Evita tinha dado a sua manicure uma última instrução a ser realizada depois de sua morte. Retirar o esmalte vermelho e brilhoso das unhas e substituí-lo por uma base clara da Revlon. Era como se ela soubesse que morta seria vista como uma santa por seu povo. E ela queria se parecer assim. Milhões dos descamisados enlutados formaram filas de quilômetros para dar uma última olhada em sua amada Evita. O Papa recebeu 26 mil pedidos para torná-la uma santa. O governo declarou que durante um ano após sua morte, apenas ser os postais com a foto de Evita deveriam ser usados. Mas isso foi apenas o início das experiências impressionantes após a morte de Evita. O Papa recebeu 26 mil pedidos para torná-la em sua amada Evita.